Eloy, no início de tudo, eu não achei que chegaríamos até aqui. Eu não posso dizer que tudo foram flores. Eu também não posso dizer que somos perfeitos, mas hoje eu tenho a certeza de que eu fiz a escolha certa. Afinal, hoje nós estamos comemorando, com a bênção de Deus, dez anos morando juntos. Obrigada pela caminhada ao meu lado. Obrigada pela nossa filha. Obrigada pela paciência comigo. Você é a pessoa maravilhosa que eu sempre sonhei em ter ao meu lado. Hoje eu tenho certeza que eu te amo muito mais do que ontem e muito menos que amanhã. Obrigada por tudo. Eu te amo. Afinal, já fazem dezesseis anos que estamos juntos. Namorando, convivendo e agora nos casando. E prometo que pretendemos ficar pelo resto de nossas vidas. Espero que nosso amor seja possível e continue por muito tempo. Estou ansioso para passar o resto de minha vida a seu lado. Eu te amo. Obrigada. 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 Estão casados, agora você pode beijar a tua noiva, a tua esposa de hora em diante. Uma salva de palmas. Obrigada. Amém. Amém. Amém.